Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer o segundo vídeo da série aqui do Forza Horizon 5, mano, aqui para o nosso canal. Se você está curtindo esse vídeo, mano, já vai deixando aquele like. Se caiu aqui de paraquedas, já te convido você a se inscrever aqui no nosso canal e, é claro, mano, ativar a notificação para você não perder os próximos vídeos desse joguinho que está muito massa, tem muita gente jogando. E eu vim trazer aqui uma ajuda para vocês bem bacana, que me ajudou muito e, com certeza, vai te ajudar, que é como você conseguir muito dinheiro, mais precisamente, mais de 3 milhões, entendeu? Gastando muito pouco. Para isso, cara, se liga aí no vídeo e bora para o vídeo, belezinha? Estou aqui com esse meu carrinho muito maluco que eu peguei hoje também, tá? E eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão conseguir. Primeira coisa, você vai adquirir, é um carro raro, um carro raro, épico, um carro que não tem na loja, entendeu? É um carro muito top. Deixa eu primeiro tirar essa foto daquele carro ali, mano, que eu estou participando do evento aqui, eu também estou tirando foto para poder ganhar um trocadinho, né, velho? Aqui, ó, o carro aqui eu ainda não tinha visto, então, já vai a fotinha dele aqui para o evento. Já estou com 98 carros fotografados. Uh, caraca, essa cara era 98, era para ser 99, mano, você fotografou um atrás ali, sem eu nem ver. Mas, beleza, vamos sair aqui. Beleza, já fotografei ele, está de boa. Agora, vamos falar aqui sobre o carro, né? Qual é esse carro? Como que você vai pegar ele? Como que você vai transformar esse dinheiro, pouco dinheiro, em mais de 3 milhões, mano? É simples, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos entrar aqui na nossa oficina, aqui, na campanha aqui. Vamos aqui nessa parte aqui onde compra carro, tá? A gente tem que ir lá para o México, né, para poder fazer essa parte aí. Então, vamos para lá. Você vai precisar ter no mínimo aí 200 mil, tá? Para você poder comprar um carro. E esse carro que vai desbloquear esse carro raro, que vai te dar mais de 3 milhões, beleza? Você vai precisar também de pontos de maestria, para você poder upar esse carro e assim estar conseguindo esse presente, beleza? O carro que você vai conseguir vai ser o Lamborghini, mas não é qualquer Lamborghini. Vamos entrar aqui na concessionária. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que esse Lamborghini não está na concessionária, tá? Então, eu vou filtrar aqui por marcas. E vamos aqui, então, na Lamborghini. Cadê que Lamborghini aqui? Beleza, Lamborghini. Você pode ver, a gente vai precisar, você vai precisar comprar esse carro aqui, o Diablo SV 1997. Ah, mas aqui ele custa, deixa eu mostrar aqui para vocês quanto ele custa. Ele custa 174 mil, tá? Dá de você pegar esse carro, comprar no leilão, bem mais em conta. Vamos ver no leilão quanto que está custando esse carro aqui, tá? Vamos buscar aqui, Lamborghini, Diablo SV já está marcado ali. Marquei aqui um filtro de 100 mil, para não passar nenhum carro acima de 100 mil. Vamos ver se a gente encontra. Você vai encontrar carro barato desse carro aqui, mas só que é um risco você pegar ele assim, porque os pontos de maestria dele já podem ter sido usados e você não vai conseguir ganhar o seu trocado aí, tá? Para mostrar aqui, eu estou falando sobre isso, vamos comprar aqui uma do leilão. Vamos pegar aqui a primeira, tá? Lance inicial 90, opa, 90 para 100 mil, não. Essa está cheirando coisa errada. Então, não vamos pegar essa aqui, porque quem colocou, já colocou um preço aí de 90 mil. Então, provavelmente, já vai ter usado, tá? Vamos pegar uma dessas que tem um lance inicial normal e indo para o máximo aqui, ó. Pronto, vamos pegar essa aqui. Vamos comprar ela por 96 mil. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Bem, eu vou fazer o teste aqui para você, para você ver que não compensa você... Às vezes, pode ser que você dê sorte, entendeu? Mas pode ser que não. Então, eu vou pegar ela aqui no leilão. Vou comprar já direto, compro bem sucedida, beleza? Vamos lá agora nos carros e vamos ver se ela está com os pontos de maestria lá ou não, beleza? Ah, falta eu coletar ela, que eu não coletei, né? Deixa eu pegar ela aqui primeiro, né? Eu só comprei, mas não peguei ela. Vamos resgatar ela aqui, ó. Resgatar o carro. Beleza? Agora ela já vai para a minha garagem, né? E aí já vai dar para saber se ela está usada nos pontos de maestria ou não. Maestria, né? Você sabe que é para poder ganhar aqueles itens, incluindo este carro, beleza? Já peguei ela aqui. Vamos entrar agora aqui na minha oficina e vamos ver se ela está aqui. Oficina, meus carros. Vamos ver se eu estou com ele aqui já. Não estou ainda, não. Tenho que ir lá buscar ele, tá? Então, vamos lá no Lamborghini. Aqui nos meus carros. Essa aqui que eu comprei, deixa eu ver. Essa aqui, ó. Que está novo aqui, ó. Está vendo? Novo. Essa aqui é a que eu já tinha e essa aqui é a que eu comprei agora. Está novo. O carro que a gente vai pegar, depois de colocar, vai ser esse aqui, ó. É o Diablo Lamborghini GTR 999. Quanto que ele vale, ó? Um milhão. É o preço inicial dele. É um milhão, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse carro aqui que eu acabei de comprar. Paguei baratinho nele. Vamos ver se será que compensou ou não pegar ele. Vamos entrar aqui no carro. Beleza? Vamos pegar ele. Vamos ver se os pontos de maestria estão gastos. Porque tem muita gente que está pegando, comprando vários carros e vendendo ele depois. E aí você vai comprar no leilão. Pega eles com pontos de maestria tudo usado já e não dá para você fazer. Beleza? Vamos aqui. Vamos em aprimoramentos e tunagem. E vamos agora aqui em maestria do carro. Como eu disse, ó. Esse já foi usado. Então, eu perdi o dinheiro que eu investi nele. Foi 96 mil, né? Eu perdi. Porque ele já está usado todas as maestrias até chegar aqui no prêmio, que é o do presente. Então, o que eu vou fazer? Infelizmente, agora eu vou ter que ir lá e gastar mais dinheiro para comprar ele aqui na concessionária. Então, às vezes, pode ser que compense você pegar no leilão. Mas só que aí pode acontecer isso aí, mano. E aí você se ferrou. Você perde o seu dinheiro porque... Quer dizer, não chega tão a perder porque você pode pôr no leilão de novo e outra pessoa ir lá e comprar também, né? E aí você tirou o seu pelo menos. Não ficou no prejuízo. Mas vamos lá. Como você vai ganhar mais de um milhão, então compensa eu fazer esse teste. Muito bem. Vamos lá. Então, eu vou pegar agora aqui, ó. É essa aqui. Diablo SV 1997. Vamos comprar ela aqui. Escolher uma cor. Vou escolher uma cor diferente para não ter perigo, né? De coisar lá e ser errado. Vou pegar uma branca até. Vamos selecionar. Comprar. Beleza. Estou comprando ela. 174 mil. Vamos supor que eu não tivesse comprado no leilão. Então, o meu custo, por enquanto, foi só 174 mil. Que eu paguei nesta Lamborghini aqui. SV 1997, se eu não me engano. Deixa eu ver. Voltar aqui. Eu acredito que é 1997 mesmo. Vamos lá agora. Vamos ver os pontos de maestria dela agora. Vamos lá. Aprimoramento e tunagem. Certo? Maestria do carro. Está aqui, ó. Agora tem aqui, ó. Tudinho. Belezinha. Show de bola. Agora, quantos pontos de maestria eu vou gastar? Vamos contar. Vamos lá. Gastar um aqui primeiro. Dois. É... Três. Três. Vamos gastar aqui três. Seis. Já ganhei um spin aqui, né? Ó. Aqui foi um. Dois. Três. Com três. Seis. Com mais três. Nove. Ganhei um spin. Um giro na roleta. Pode... Posso ganhar até mais do que o valor que eu já gastei nela. Então, já... Ela se pagaria se eu ganhar dinheiro lá. Certo? Nove. Mais cinco. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Tá? E mais cinquenta. Então, eu vou gastar sessenta e quatro pontos de maestria pra chegar no carro e desbloquear aqui, ó. Lamborghini Diablo GTR 1999. Desbloquear benefício. Ok. Já ganhei o carro, mano. E agora, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui e já vou pôr ele no leilão pra vender, né, mano? Porque eu vou tirar meu prejuízo, cara. Afinal de contas, eu paguei aí cento e setenta e quatro mil num carro, né? Vamos lá. Comprar e vender. Calma aí. Primeiro eu tenho que comprar e vender mesmo, tá? Vamos aqui na casa de leilões. Começar um leilão. E vamos pegar ele aqui na Lamborghini. Ok. Lamborghini. E tá aqui ele aqui, ó. Tá? Esse aqui é o novo. Tá? Eu tenho dois novos, porque eu não abri nenhum, né? É a Diablo GTR 1999. Vamos clicar nela e vamos pôr ela pra leilão. Carro de leilão. E atenção, olha só, mano. Três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil. É o valor máximo que eu posso ganhar nela, tá? Então, eu já de começo, eu já lasco aqui um milhão, tá? Então, quem quiser comprar vai pagar o valor mínimo um milhão. Vai ser o lance inicial. E aí, então, daí pra frente é mais lucro ainda, certo? Então, vamos dar um ok. Marquei ali o mesmo horário, tá ali. 24 horas, que no jogo, acho que é em torno de uma hora, mais ou menos, no jogo, tá? Então, você pode pôr aquele primeiro horário, não mexe no horário, só manda pra leilão e pronto. Beleza, já está no leilão. E agora, vamos deixar ele lá. E aproveitando, vou mostrar pra vocês que eu tenho outro leilão aqui, ó. Já até acabou um leilão aqui. Vamos ver que carro foi que eu vendi aqui no leilão. Ó. Eu vendi, deixa eu ver. Ó, uma Diablo SV. Vendi por cem mil, que é um daqueles carros que eu já usei, né? E coloquei aqui pra leilão, já vendi ele. E tem esses outros aqui que tá saindo pra ser vendido. Eu tenho outra Diablo SV aqui que já tá usada. Então, por isso que é um risco você comprar no leilão, né? E tem aqui uma Lamborghini Diablo aqui. Aqui outra pra vender. Mais um milhão, mais dois. Tem nada, nada aqui. Eu tenho três milhões pra cair aí no leilão, no mínimo, pra eu vender. Pode ser que eu não venda, né? Mas ele vale um milhão. Belezinha? Então, essa é a forma mais fácil que tem de você conseguir dinheiro muito rápido. Deixa eu ver aqui o leilão. Opa, veio outra mensagem aqui. Será que eu já vendi outro? Não, acho que eu tenho que resgatar o que eu vendi, né? Esse aqui, ó, vendido. Deixa eu resgatar logo esses cem mil aqui, né? Todo trocadinho, né, filho? É bem-vindo. Vamos resgatar aqui. E prontinho, filho. Tá lá mais cem mil na minha conta. E ele já sai ali da notificação aqui. Então, agora é só deixar aqui. Enquanto ele tá fazendo isso, o que eu vou fazer, mano? Eu vou lá... Deixa eu só apagar aqui, ó. Vou apagar as mensagens pra não ter notificação. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou formar os meus pontinhos lá de maestria. Como? Como que eu vou formar maestria? Eu vou entrar aí numa corrida qualquer e vou ficar dando drift, batendo nas coisas e tal, pra tá ganhando pontos. E assim tá ganhando pontos de maestria pra tá depois aí jogando e pegando mais pontos. Olha só, mano. Eu não posso formar maestria aqui mesmo, ó. Só sair aqui pra não... Calma aí que o volume tá alto. O pá chuchu aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aí, pronto. Baixei aqui o volume. Pronto. Posso formar maestria aqui, ó. Dando cavalinho de pau aqui, ó. Não, vai. Contando, ó. Você vai fazendo isso aqui, um driftzinho e tal. Ah, vai ganhando seus pontinhos. Assim você é um sujeito bom de você formar, né? Ou você pode formar direto aqui. Você vem aqui no centro criativo. É ventilado. Escolhe uma dessas corridas que tem aqui, ó. E aqui você vai formar também. Belezinha? Então, e aí? Curtiu a dica? Vai te ajudar bastante? Então já deixa o like aí. Se inscreve no canal aí. Pra tá recebendo os próximos vídeos. E é isso, mano. Vou ficando por aqui. Eu sou uma ponta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. Valeu, galerinha. Fui.